Música Os desafios do Sistema de Avaliação Psicológica, o SATEPSI, para os próximos 10 anos foram debatidos em mesa promovida pelo Conselho Federal de Psicologia durante o nono COMPSI nesta sexta-feira em Salvador, na Bahia. Os debatedores, também integrantes da Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica do CFP, destacaram a importância do SATEPSI para as avaliações psicológicas, a capacitação dos profissionais e as ações do próprio colegiado. A mesa foi composta pelos professores Cícero Vaz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Valdinei Gouveia, da Universidade Federal da Paraíba e João Alchieri, conselheiro do CFP. Nós temos vários pontos importantes na questão da modificação do processo de avaliação dos instrumentos e testes psicológicos. Um deles é a questão do tempo, da Resolução 002 de 2003. Já fazem 12 anos e há necessidade de modificar, principalmente no que diz respeito aos indicadores de avaliação dos novos instrumentos. Também discutiu-se sobre o processo de formação continuada em avaliação psicológica e também, necessariamente, com os desafios oriundos à necessidade do grupo de pesquisadores ou mesmo dos usuários de instrumentos. As atividades do CFP no COMPSI continuam até o próximo sábado, em Salvador, na Bahia.